Eu vivia tentando mudar o meu cabelo, até que eu descobri os cremes Seda Hidraloe, do Elida Hair Institute. Seda extraiu o melhor do Aloe Vera, o Hidraloe, só ele da hidratação progressiva. Quanto mais eu uso, mais bonito fica o meu cabelo, macio, hidratado e no volume que eu gosto. Nossa, você tá bonita. Ah não, cabelo friso. Ah não, dá bebelo. Novos cremes Seda Hidraloe. Sorte sua que tem cabelos cacheados.